Autoridades, jornalistas, empresários goianos reunidos para entrega de mais um troféu Oanhanguera. O troféu Oanhanguera surgiu há 45 anos atrás, foi no intuito de homenagear empresários que realmente se destacam no ano, aquele que mais dá emprego, mais cresceu, mais criou filial, aquele que prosperou e trouxe benefícios, não só para a empresa dele, mas também para o Estado. Durante a cerimônia, foram homenageados empresários de destaque do ano, entre eles, Carlos Luciano, da rede de lojas Novo Mundo. Agradeço a homenagem, eu sou lojista há 35 anos e todo dia a gente abre a loja procurando fazer o melhor para o nosso cliente, junto com uma equipe muito boa. Então esse dinamismo é reflexo desse trabalho conjunto. A Record TV Goiás foi uma das empresas vencedoras do segundo prêmio CDL Goiânia de Jornalismo. A imprensa tem um papel fundamental em qualquer regime democrático e é muito importante que a imprensa seja reconhecida, os profissionais da imprensa sérios e competentes que dedicam-se o tempo todo a prestar uma informação segura, de qualidade, confiável à população em geral. E parabéns aos jornalistas que foram premiados hoje e parabéns à TV Record pelo jornalismo sério e de credibilidade que faz o nosso Estado de Goiás. Foram distribuídos R$ 36 mil em prêmios e 58 trabalhos relacionados ao jornalismo concorreram. A equipe da Record ganhou em duas categorias, cinegrafista e telejornalismo com a reportagem Biometria Facial. A produção é sobre o sistema de segurança que ajuda no combate a fraudes no comércio. Hoje em dia, a biometria está por todos os lados. Na hora de usar o caixa eletrônico ou para desbloquear o celular, serve para provar que o... Douglas Felipe ficou em primeiro lugar como melhor cinegrafista. O repórter Paulo Henrique e a equipe ganharam o prêmio de melhor reportagem de televisão. Esse é o segundo ano consecutivo que a Record TV Goiás fatura esse prêmio. E esse ano foi aqui com essa equipe que já é craque nas premiações. Já foram duas em vinte dias? Duas em vinte dias. Equipe massa. Massa demais. PH mandando bem também, hein? Pois é, eu fico feliz porque esse é o primeiro prêmio que reconhece a importância dos cinegrafistas, né? Criaram uma categoria só para eles. E o Douglas ganhou de melhor cinegrafista, um grande cinegrafista. E quem trabalha com televisão, eu já cansei de falar isso, televisão é equipe, é união, é imagem. Então, assim, a gente tem o melhor cinegrafista, mas temos também o melhor editor de texto, temos a melhor produtora. Não estão aqui, mas a gente tem dois grandes editores de imagem, Gilberto, Guilherme, enfim. Televisão é equipe e a Record tem a melhor equipe de todas. É o reconhecimento da dedicação do jornalismo da Record TV Goiás. A CDL é, acho que talvez, uma das entidades classistas mais importantes do nosso estado, da nossa capital. É uma entidade muito respeitada e receber um prêmio dessa entidade é muito gratificante. Uma entidade que a gente lida várias vezes ao ano, falando sobre assuntos diversos, enfim. Então, é um prêmio muito especial para a gente.